Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Nelfid que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralf Manzoni Jr. e falo direto do estúdio do Nelfid. O meu convidado de hoje é Daniel Pegorini, ele é CEO e fundador da Valora, uma gestora de crédito que tem mais de 16 bilhões de reais sob gestão. Pegorini, tudo bem? Tudo bem, Ralf. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Pegorini, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Valora? Vamos lá. A Valora surgiu como um family office em 2005 e era muito focada em fazer negócios de reestruturação de empresas. E, na verdade, depois, em 2008, você lembra que, deve lembrar, teve aquela pequena crise dos mercados financeiros naquele momento. Acabou que a gente parou de fazer esse negócio de reestruturação de empresas e transformamos a Valora numa gestora de recursos para terceiros. E aí, sim, a gente veio para trabalhar de maneira mais focada no mercado de crédito privado, tá certo? Com uma especialização bem maior na parte de créditos estruturados. Então, na verdade, foi fundada em 2005, virou uma gestora para terceiros em 2008 e daí para frente viemos seguindo o caminho de ativos estruturados de crédito. Agora, mas crédito, Pegorini, é uma coisa muito vasta. Que áreas vocês atuam em crédito? Perfeito. Vamos lá. A Valora hoje tem seis áreas de atuação. Uma delas é a parte de renda fixa abertos e, nessa área, nós temos os fundos que estão aí nas plataformas de investimento. Então, quando você vai lá nas plataformas e etc., procura os fundos da Valora, você vai achar um que é um D mais 15, chamado Absolute, um D 90, chamado Guardian, um D 180, chamado Horizon e os nossos fundos previdenciários. Aqui, a gente, basicamente, compra os ativos mais líquidos e high-grade, debêntures, letras financeiras e etc., e também os ativos estruturados. Então, CRAS, CRIs, FIDIX. Depois, a gente tem uma área de renda fixa estruturados, onde a gente, basicamente, tem perto de R$ 2,5 bilhões em FIDIX. E aqui, mais uma vez, nós somos gestores de FIDIX, de FIDIX fornecedores para grandes empresas, FIDIX clientes, FIDIX consignado público, consignado privado e algumas outras estratégias. Nós temos uma área de negócios imobiliária, que, basicamente, ela atua na parte de crédito com CRI e, mais recentemente, com o fundo de tijolo. Então, começamos agora essa estratégia. Temos uma área agro, que tem um FIAGRO, que compra CRAS e temos também alguns FIDIX, sob gestão, e uma área de infraestrutura. E essa área de infraestrutura faz debêntures, faz também crédito, tá? Dentro do mercado de infraestrutura. Por último, a gente tem ainda uma área de private equity, que, na verdade, o nosso último fundo captado foi em 2012 e a gente pretende fazer o desinvestimento desse fundo aí ao longo desse ano. Não pretende captar mais? Não, não. Nós estamos saindo... Saiu de private equity? Nós estamos saindo, Ralf, do negócio de private equity, tá? A gente chegou à conclusão de que esse negócio no Brasil é um negócio mais complexo do que a gente consegue, de fato, fazer a gestão, né? Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil, em private equity, quando dá tudo certo, você não consegue sair. Então, é um negócio muito complexo, a gente está dando preferência para nos focar no mercado de crédito, mais especificamente, mais especializados no mercado de crédito estruturado, tá? Que é onde a gente acha que faz realmente um trabalho diferenciado em relação ao mercado. Desses R$16 bilhões, R$16 bilhões e R$400 bilhões de reais, como está dividido isso? Qual que é a área que vocês estão mais fortes? Vamos lá. Na parte de renda fixa abertos, a gente tem hoje R$5,3 bilhões de reais. Na parte de FIDICS, especificamente, sob nossa gestão, R$2,5 bilhões. Na parte de imobiliário, a gente está chegando agora, no final do mês, a R$5 bilhões de reais. Na parte de agro, a gente tem perto de R$1 bilhão e meio de reais. Na parte de infraestrutura, a gente tem um pouquinho mais que R$700 milhões de reais. E o Private Equity tem perto de R$2 bilhões de reais. Então, nós estamos bem focados no crédito. Eu diria para você que as nossas principais exposições estão em FIDICS, CRAs e CRIs. Então, é um mercado realmente bastante estruturado, dentro de uma dinâmica que não é exatamente o CRA, o CRI e o FIDIC que você vê no mercado de capitais geral. São muitos ativos que são originados e estruturados por nós e, portanto, tem uma natureza bastante mais específica. Nós vamos até lá, construímos a operação, fazemos o underwriting da operação, de maneira que a gente consiga trazer o nosso investidor, como a gente costuma dizer lá dentro de casa, trazer o investidor para tomar água limpa fora da Faria Lima. Porque acaba que quando você compra um ativo dentro da Faria Lima, obviamente que ele já passou pelas distribuições dos bancos e tal e você tem muito menos rentabilidade nos ativos. Se eu não errei na conta, a área de fundo imobiliário, a parte imobiliária é a que tem mais ativos sobre gestão. Entre renda fixa abertos, que tem 5.3 bi hoje, e a área imobiliária que está chegando a 5 bi agora no final do mês. Então, sim, é uma área bem importante. Se eu entendi também, em 2024, os fundos imobiliários é algo que você deve focar. Na verdade, te explicar um pouquinho, Ralf, como é que funciona a nossa macroestrutura de negócio, para você ver que esse negócio de focar não é tão uma referência para nós. Por quê? Nós temos áreas de negócio perfeitamente segregadas. E aqui, enfim, eu tenho um conjunto de sócios em cada área de negócio dessas, que são sócios que têm um valor imenso para mim, para a gente como Valora, e que de fato são grandes especialistas nos negócios. De maneira que eu vou te falar, dentro da renda fixa abertos, na verdade, tem um comitê de investimentos, ali tem um comitê de gestão, que sou eu, mais o Fernando Marinho, mais o Rodrigo Mendoza. Depois, na parte de estruturados, você tem o Carlos Sartori, o Renan Tessaro e a Fernanda. Na área de imobiliário, o Alessandro Vedrossi e o José Varandas. Na área agro, Guilherme Grau e Humberto Hartmann. Na área de infra, Cristina Tomazzo e Sofia Kakuri. E esse pessoal, ele é muito independente. Então, não dá para dizer que nós vamos focar no negócio. Por quê? Cada um deles busca, dentro da sua área de negócio, o protagonismo no processo de gestão. Então, o que acontece? Nós não atuamos de maneira concentrada no lugar. Essas áreas de negócio, elas existem de maneira autônoma, independente e acaba que elas originam os seus próprios negócios, a sua captação e fazem todo o processo. Então, nós somos um conjunto de negócios. Eu acho que eu me expressei errado. Você tem uma tese nova na área imobiliária. Ah, sim, sim, sim. É verdade. Na área imobiliária, especificamente, esse ano, a gente está começando o negócio de tijolo. Nós somos grandes nos investidores, no mercado de crédito imobiliário, muitos crises, etc. E a gente está, especificamente, esse ano, começando uma tese de tijolo. Estamos no processo de lançamento de um fundo novo de tijolo. Você pode falar mais sobre essa tese? Posso falar sobre a tese, não especificamente sobre a operação. A tese de tijolo, vamos lá, quando você pega o mercado imobiliário, você tem os fundos de crédito, os fundos de CRI, os fundos de crédito e você tem os fundos de tijolo. São duas grandes separações, é uma grande separação nesse mercado. Os fundos de crédito, eles estão mais vinculados a uma operação de renda fixa, apesar de serem considerados renda variável, que estão lá na Bolsa e tem flutuações diárias de acordo com compra e venda, são mais, são fundos que têm uma tradição mais de renda fixa, porque são CRIs, são operações que têm, de fato, uma vinculação com a taxa de juros. No mercado de tijolo, você pode pegar a área logística com galpões, você pode pegar shopping centers, você pode pegar lajes corporativas, que é a nossa primeira estratégia, por exemplo, você tem vinculação mais com a renda variável mais pura, está certo? Você está vinculado ao PIB, você está vinculado ao aluguel, você está vinculado a esse tipo de conotação um pouco mais real do mundo imobiliário, então o tijolo é, sim, uma área mais, uma área específica dentro do mercado imobiliário, perfeito? É uma outra avenida de crescimento para nós. Mas você não está começando do zero com essa estratégia? Na verdade, estamos começando ela agora, mas já a partir de um conjunto de lajes corporativas e prédios comerciais que a gente comprou no final do ano passado, numa operação de compra grande, de aproximadamente 800 milhões de reais, que compõe esse primeiro volume, desse primeiro fundo nosso. E por que laje corporativa? Você me disse que vai ser um fundo que pode investir em outros tipos de ativos, não só em lajes corporativas. Você não vai ter um fundo de shopping, um fundo de logística e assim por diante, né? É isso mesmo. Quer dizer, nós temos uma percepção de que esse mercado de tijolo, ele tem uma flutuação, ele trabalha melhor a cada momento com um tipo, uma estratégia de negócio. Então, a partir disso, nossa decisão foi de montar um único fundo que vai ter várias estratégias e que poderá investir e desinvestir delas de acordo com o que no momento a gente acha que está mais propício para ser comprado e que tem mais valorização naquele momento. Então, a gente acha nesse momento que a parte de lajes corporativas, prédios corporativos, é a que está mais atrasada em recuperação em relação, por exemplo, a shopping center, como você colocou, em relação a, por exemplo, a partir de galpões, que já foi uma estratégia que com o comércio eletrônico acabou bastante batida pelo mercado. Então, a gente está começando por uma, está optando por começar por uma, que na nossa percepção ainda tem um caminho para ser percorrido, para crescer de maneira mais rápida. Ô, Pegorini, e infraestrutura? Você também está atuando na área de infraestrutura, acabou de fazer uma emissão. Qual que é a tese de vocês nessa área? Vamos lá, Ralf. Infraestrutura sempre foi um ativo que a gente gostou. A gente sempre fez operações estruturadas dentro do mundo da infraestrutura. Então, por exemplo, eu já tive FIDICs, fornecedores de rodovias. Eu já tive alguns FIDICs, clientes em clientes, em corporativos de infraestrutura. E algumas vezes, inclusive, lá nos anos pregressos, a gente tentou montar essa área, mas sempre para acabar tomando a porrada da taxa de juros. Então, quando a gente teve a Selic lá, 7%, lá durante o governo Dilma, a gente tentou entrar nesse mercado e acabou que a taxa de juros subiu. Porque infraestrutura depende muito do mercado do juro e principalmente do juro real. Mais recentemente, a gente, de fato, viu uma oportunidade, uma janela de oportunidade. E, além disso, quer dizer, a gente encontrou as pessoas para tocarem esse negócio para a gente, que foi a Cristina Tomazzo e a Sofia Kakuri, que vieram se juntar ao nosso time. Isso tem coisa de dois anos, aproximadamente. E elas, junto com o nosso sócio, Alessandro Vedrossi, que hoje é responsável dentro da Valora, pela parte de Real Assets, começaram a tocar um business específico de infraestrutura. O que a gente faz? Crédito, mais uma vez, como é o nosso principal ativo que a gente faz. E a gente faz geração distribuída de energia solar, a gente faz saneamento, a gente faz estrada, faz porto e faz aeroporto. Mas sempre numa lógica de crédito, por enquanto. Infraestrutura é, vamos lá, é um mercado que no Brasil tem um ambiente enorme de crescimento. Infraestrutura é, se você olhar o Brasil como um todo, falta tudo aqui. Em termos de infra. Então, quando você olha saneamento, quando você olha a parte de energia e tudo isso, tem muito espaço para crescimento e é isso que a gente está atrás. A gente acha que é um mercado que tem bons ativos, que você tem garantias para fazer securitização, então recebíveis. Você tem valor de equity em SPS para você montar operações mais estruturadas. Quanto você tem infraestrutura? Você falou 700, 800 milhões de reais, não é isso? É, é um pouquinho mais de 700 milhões de reais na área de infraestrutura e depois algumas operações que estão dentro de outros negócios. Mas sim, a gente tem perto de 700 milhões de reais em infraestrutura. Como você atua então nessa área? Porque quando você fala em infraestrutura, e você bem falou, isso aqui é um mercado que tem tudo para acontecer no Brasil de infraestrutura. A gente pensa em projetos de bilhões de reais. Como você empresta dinheiro? Quem são essas empresas que geralmente se necessita de muito capital e infraestrutura aqui no Brasil? Vamos lá, isso não é bem verdade, tá, Ralf? É verdade o que você está falando, os projetos são muito grandes, mas você também tem projetos pequenos. Uma coisa interessante que aconteceu nos últimos anos foi a parte, por exemplo, de geração distribuída de energia solar. São projetos onde você tem investimentos na faixa de 100, 150 milhões de reais, que você põe um pedaço daquilo em equity, então, sei lá, alguma coisa como 30, 50 milhões de reais em equity, e acaba tendo financiamentos da ordem de 100 milhões de reais, por exemplo, totais. E que muitas vezes, nós mais um investidor, alguma coisa do tipo, às vezes até alguns projetos onde nós estamos sozinhos, você consegue financiar sozinho. Na parte de saneamento, é aquela história, quando alguém pensa em saneamento no Brasil, já pensa num negócio gigante, tipo a Sabesp, etc. Mas a verdade é que tem um conjunto de empresas que são menores, que muitas vezes estão lá relacionadas com 4, 5, 8 concessões municipais, e que você consegue entrar financiando elas em projetos específicos. A mesma coisa é o aeroporto. Os aeroportos que chamam a atenção no jornal são aqueles gigantescos, com gonhas, guarulhos, etc. Mas a verdade é que quando você vai para o interior, você vai ver projetos de aeroporto que são bem menores. Mesmo quando você vai para Florianópolis, quando você vai para as cidades do interior de Santa Catarina, cidades do interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você tem aeroportos menores que estão sendo cedidos para a iniciativa privada e que requerem um nível de financiamento que às vezes está na casa dos 40, 50, 60 milhões de reais para o projeto de investimento. Então, isso são todas as operações que dá para fazer. Estradas, a mesma coisa. Às vezes você tem pequenas ligações de estradas específicas que você consegue financiar. Então, tem uns projetos gigantescos e isso, obviamente, não são coisas para o tipo de fundo que a gente tem ainda. Está certo? Um dia... Explica esse ainda agora. A gente brinca lá dentro da Valora que infraestrutura, talvez, entre os nossos negócios seja o que tem maior potencial de crescimento ao longo do tempo. Por quê? Porque os limites de investimento são muito, muito largos. O mercado é muito, muito amplo. Então, a gente brinca lá dentro que infraestrutura poderá vir a ser, em alguns anos, a nossa maior área de negócio. Eu já citei aqui 5 bilhões em imobiliários, 5 bilhões em renda fixa abertos e tem 700 e pouquinhos milhões em infraestrutura. Na nossa cabeça, pode ser um maior negócio da Valora nos anos a vir. Pelo tamanho que o mercado é. Pelo tipo de investimento. São investimentos onde você consegue estruturar operações muito bem. Então, é um mercado potencialmente gigantesco. Mas aí você vai precisar começar a atuar com cheques maiores. Sim. Financiamentos maiores. Estamos falando aqui que a gente está com um pouquinho mais de 700 milhões de infraestrutura. Dois anos atrás era zero. Está certo? Se a gente continuar com um pace de crescimento dessa área que a gente costuma fazer nos nossos negócios. Vamos lá. Nossa área imobiliária começou em 2016. Está certo? E ela está com a vinda do Vedross e do Varandas, dos grandes sócios que eu tenho lá hoje. Se você pensar que hoje ela tem 5 bilhões de reais, estamos falando aí de 7, 8 anos. A gente acha que o crescimento depois, ele vem muito mais rápido, inclusive, para agro, para todas as nossas outras áreas de negócio. A percepção geral é que o processo de crescimento pode ser muito, muito... Pode ter uma aceleração grande ao longo do caminho. Pegorino, vamos falar um pouquinho de mercado? E se a gente lembrar, 2023, um ano atrás, principalmente para a área que você atua a crédito, começou com um evento, acho que para você é inesquecível, não pelo lado positivo, chamado Lojas Americanas. Sem dúvida. Logo depois, veio um outro evento chamado Light. Então, a vida não foi boa para quem atuava nessa área de crédito, crédito privado e crédito estruturado. Soma-se a isso o fato de você ter uma taxa de juros, quase perto de 14%, que começou ao longo do ano a cair. O que deve favorecer os fundos imobiliários. Como você está olhando o mercado em 2024? Como você mesmo já começou a falar, Ralf, o ano está muito melhor que o ano passado. Para começar, como você falou, não teve efeito lame esse ano, não teve efeito light. E aí, ainda para completar, você teve o Conselho Monetário Nacional vindo com esse novo hall de regras em cima dos ativos isentos, CRAS, CRIs, LCAs e LCIs. Isso ajuda muito o mercado de capitais no caso de gestoras como nós. No primeiro caso de questões de crédito, eu acho que não é só o efeito em si das lojas americanas e da light. Porque se você considerar, esses dois caras são grandes? São, mas dentro do mercado de capitais brasileiro, mesmo quando você olha o mercado de capitais brasileiro de renda fixa, eles são até pequenos. O problema é os efeitos, as ondas secundárias que isso causou dentro do mercado. Você teve uma abertura imensa de taxa de juros dos cupons, dos spreads das operações, fez com que mais uma mês os fundos de crédito tivessem cotas negativas. Aí aquelas cotas negativas levaram a resgates. Aí o gestor precisa organizar liquidez para pagar resgate e causa mais uma pressão em cima dos cupons. Então, como você mesmo citou, eu acho que esse acomodamento da situação no ano passado durou até maio, junho. E depois você veio no segundo semestre com a redução da Selic. E não sei se você lembra, mas no exato dia onde aconteceu a queda da Selic, também teve uma surpresa sob efeitos de Banco Central americano e o juro do 10 anos americano começou a disparar. Então, a verdade é que o ano passado não teve sossego. Não teve muito espaço para você pensar muito amanhã. Foi muito um trabalho do dia a dia. Você teve muito resgate? Não, nós não tivemos muito resgate, mas lembre-se, primeiro, boa parte, metade dos meus fundos são fundos fechados. Então, se alguém quer sair, ele precisa vender no mercado de capitais, beleza, vai lá, vende na bolsa, a cota cai, mas a verdade é que eu não preciso reorganizar o fundo em função disso. E os nossos fundos estruturados, eu não tenho fundos D0, D1, eu tenho D15, D90, D180, de fundos que são mais estruturados. Portanto, eles tiveram muito menos volatilidade o ano passado do que os fundos de debêntures, por exemplo. Quando você trabalha com FIDIX, com CRAS, com CRIS, esses ativos têm, por natureza, muito menor volatilidade, está certo? Porque tem menos liquidez e tudo isso e são ativos um pouco mais, estão relacionados mais com fundos mais complexos, compradores mais complexos. Então, a verdade é que o ano passado foi um ano muito trabalhoso. Nós crescemos, fomos bem perto do mercado, a gente acha que cresceu no primeiro quartil dos que mais cresceram, mas a verdade é que foi um ano bastante trabalhoso. Esse ano está um ano muito mais calmo e a gente está tendo capacidade de pensar um pouco mais o caminho e não simplesmente dia a dia e ali reagindo ao que está acontecendo. A gente lembrou esses casos, mas a verdade é que o ano passado você teve mais de 30 casos de apertos de crédito dentro do mercado. O último deles, a Credizê, por exemplo, que foi o FIDIC de Credizê, foi a parte de cartão de crédito, que aconteceu em, acho que outubro do ano passado, aproximadamente, está certo? Então, teve muitos efeitos. Está só agora começando a chegar ao fim. Exatamente. Você já teve o começo da onda da parte do agro, dos CRAS, dos fiagros, etc. Começou o ano passado lá e você está tendo ainda isso acontecendo esse ano. Então, o ano está muito mais fácil sob essa lógica e vamos lembrar, nós estamos com a taxa de juros caindo, as empresas começam a ter um mercado de capitais muito mais funcional. Você imagina o seguinte, lá atrás, lá em março do ano passado, você tinha grandes empresas brasileiras, como, por exemplo, uma Movida da Vida, que estava com a debênture tradando no mercado secundário, eu acabei mais quatro. Como é que essa empresa faria uma emissão no mercado primário quando ela costuma emitir abaixo de dois? É impossível, porque se ela sai com uma operação abaixo de dois, para que eu vou comprar uma operação nova abaixo de dois se tem uma operação no mercado secundário a quatro? Isso trava o mercado de capitais. Impossibilita que as empresas façam o giro de capital de giro que elas precisam fazer ao longo do ano, porque elas têm operações de crédito, de dívida vencendo, e ela precisa ser trocada por uma nova operação. Então, a verdade é que o ano passado teve uma desfuncionalidade grande dentro do mercado de crédito, que nesse ano não está acontecendo. Você está com as taxas já bastante mais comportadas, é óbvio que você tem alguns setores específicos que ainda estão mais pesados, pega o varejo um pouco mais pesado ainda, tudo isso, mas no geral o mercado está bem menos pesado que o ano passado, ele está mais funcional sob o ponto de vista de primário e secundário. Então, melhorou muito a vida. Você comentou também sobre a questão dos CRAS e CRIS, que teve uma nova norma que obriga você a ter lastro real para fazer essas emissões. Qual que é o impacto dessas normas para vocês? Vamos lá. Toda vez que no Brasil são criados ativos e você começa como os CRIS e depois os CRAS e etc., a verdade é que ao longo do tempo o mercado de capitais vai forçando a barra em alguns deles, está certo? E se você lembrar, quer dizer, depois de um determinado momento você tinha grandes corporações brasileiras usando CRAS e CRIS, grandes empresas que são naturais emissoras de debêntures e etc., emitindo CRAS e CRIS no mercado brasileiro com volumes acima de 1,5 bilhões, 2 bilhões de reais. E a verdade é que esse tipo de operação acabava enxugando a liquidez do mercado dentro desse tipo de ativo. E muitas vezes em ativos que estavam muito, às vezes pagando menos que uma debênture, porque como eles eram isentos, a verdade é que o emissor barra o distribuidor acabava aproveitando a isenção e pagando até menos do que uma debênture daquele mesmo emissor. Isso acabava trazendo muito da liquidez do ativo direto para esses ativos, e tirando o investidor dos fundos imobiliários, dos fiagros, das operações especificamente dos fundos de infraestrutura e dos próprios fundos de crédito. O investidor acabava comprando esse tipo de ativo diretamente. Quando isso aconteceu, e não foi só CRIS e CRAS, mas também as LCIs e LCAs e outros tipos de ativos, o que aconteceu foi uma restrição grande na capacidade do mercado de capitais de emitir esse tipo de ativo pelas grandes empresas, e fez com que, e isso também atrelado à questão dos fundos exclusivos, a questão do comicotas dos fundos exclusivos, que no final do ano passado veio aquela lei que acabou colocando comicotas nos fundos exclusivos, isso fez com que muitos desses investidores acabassem vindo para o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fiagros e o mercado de infraestrutura em busca de um novo guarda-chuva fiscal. Perfeito? No final das contas, para nós, é super positivo, porque traz dinheiro para os fundos e a gente tem a capacidade para distribuir isso de maneira pulverizada dentro do mercado, porque, na verdade, o investidor, quando acaba indo para esse tipo de ativo, acaba indo concentrado demais. Ele compra uma parte relevante da sua carteira desse tipo de ativo e, às vezes, de maneira concentrada em um nome ou outro, que depois podem trazer problemas, como foi em lojas americanas. Mas por que vai ser positivo para você? Se você tem restrição de lastro, não vai diminuir essas emissões? Na verdade, você vai diminuir as emissões das grandes empresas no mercado de capitais. O tipo de CRAI, de CRI, que eu faço e compro dentro das nossas carteiras de fiagros, de fundos imobiliários, é diferente disso. É o CRI, o CRAI, que, de fato, tem lastro agro e tem lastro imobiliário. Então, essa legislação não vai nos atrapalhar a seu ponto de vista de originação de operações de CRAI e CRI. Ela atrapalha o mercado de capitais das grandes empresas nessas emissões. Então, no tipo de mercado que a gente tem, assim como, por exemplo, a Cirela, ela não vai ter problema para emitir um CRI. Mas, provavelmente, uma empresa como o Burger King, que emitiu um CRAI, talvez tenha problema para emitir um CRAI, perfeito? Mas a Cirela não vai ter. Então, o que você está fazendo é, de fato, focando esses ativos específicos na cadeia que eles pertencem e não em todas as empresas do mercado. Perfeito? Ô, Pegorini, eu sei que você não atua com fundo exclusivo, mas tem uma legislação de fundo exclusivo, esse dinheiro vai migrar para alguma coisa. De alguma maneira, isso pode te beneficiar? Pode vir para alguma das áreas que você atua? Ralf, acreditamos que sim. Primeiro porque eu tenho uma crença que uma parte desse dinheiro vai migrar para as previdências. Por quê? Porque as previdências elas têm uma boa equação fiscal em termos de Brasil. Quando você tem o prazo decorrido e etc., você tem uma boa equação fiscal e ela tem uma boa flexibilidade. Você consegue investir no mercado de ações, no mercado de multimercado, no mercado de renda fixa, no mercado imobiliário, através da previdência. Então, eu acho que uma parte desses recursos que estavam nos fundos exclusivos vão virar previdência. Tem uma parte desses recursos que, na minha percepção, também vão vir para o mercado de FIDICS, porque a nova legislação permitiu que os FIDICS não têm comicotas, assim como não tinha o fundo exclusivo, e os FIDICS agora podem, inclusive, comprar FIDICS. Então, o FIDICS vai ser uma ferramenta muito mais generalista nesse novo mercado. Nós temos uma especialização grande nesse mercado. a gente acha que consegue capturar uma parte desse dinheiro que está saindo dos fundos exclusivos. Você está com 16,4 bilhões de reais. Onde você quer chegar em 2024? Vamos lá. A gente não tem muito... Nós não traçamos metas lá na Valora sob o ponto de vista de crescimento dessa natureza. Até porque o nosso processo de metas está mais vinculado à rentabilidade, a problemas de crédito, tudo isso, do que a metas. O que a gente acha potencialmente possível em termos de capacidade de crescimento e tudo isso é provavelmente a gente chegar aí perto dos 20, mais ou menos. Até o fim deste ano. Pegorini, estamos chegando ao final. Já? Já. Infelizmente, já. Passa rápido. É mais rápido do que a gente imagina. E no final, Pegorini, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápido. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Ralf, você sabe que eu não sou um cara de muitos heróis. Então, os meus, eu admiro mesmo, são as pessoas que são realmente reacionárias em termos de pensamento. Então, quando você fala aquelas como um Elon Musk, como um Steve Jobs, é quem, de fato, eu acho que muda o mundo. E um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Ah, Mauá. Mauá, né? Acho que foi o grande primeiro capitalista do Brasil. Olha, eu vou te contar uma curiosidade. Você é o segundo que cita ele aqui. O cara... E é um empreendedor assim que não é comum as pessoas citarem. Ah, não, mas se você tirar ele... Se você pegar o que ele representou naquela época e colocar hoje, eu diria que não tem ninguém em altura dele. Se você olhar a representatividade que ele teve naquele momento. mudou o Brasil. E um erro? Um erro? Eu acho que o meu primeiro erro sob o ponto de vista estrutural teve a ver com a organização da Valora, né? Nos primeiros processos lá atrás de partnership. Então, eu demorei para aprender como os partnerships devem funcionar. E um acerto? Ah, ter começado junto com esses meus sócios do imobiliário a parte de fundos fechados, né? A parte de fundos listados, tá? Fundo listado, eu brinco com eles lá, que fundo listado é praticamente como o Warren Buffett tem a Berkshire Hathaway. Porque você não tem resgate contra você. isso te dá uma capacidade de gestão que é maravilhosa. E por fim, um hobby. Hobby. Ralf, eu gosto de jogar tênis, mas eu não considero isso um hobby. Como hobby, na verdade, eu gosto da corrida. E eu não sou um grande corredor, tá? Eu sou o cara daquele 10 quilômetros em uma hora. Eu não sou um grande corredor, não faço maratona e nada disso. Mas a corrida permite você pensar. Então, você consegue correr pensando. E eu gosto desse momento de reflexão correndo. Pegorini, muito obrigado aqui pela entrevista, por participar aqui do Café com o Investidor. Eu que te agradeço, Alph. Muito obrigado aí. Obrigado a todos pela oportunidade. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Daniel Pegorini. Ele é CEO e fundador da Valora. Você pode assistir esse programa nas páginas do nelfeed nelfeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio. e até o próximo vídeo. ologic.